Salvas de canhão marcaram no Reino Unido o aniversário de 96 anos da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira. A monarca que enfrenta há alguns meses problemas de mobilidade vai celebrar a data de maneira privada. Como determina a tradição, os canhões da Torre de Londres dispararam 62 salvas e outras 41 foram disparadas do Hyde Park. Neste ano, as celebrações de aniversário da rainha coincidem com as atividades organizadas para o Jubileu de Platina, a marca de 70 anos de reinado de Elizabeth II. O último ano foi difícil para a monarca. Ela perdeu o marido, o príncipe Philip, teve que passar pelo processo por abuso sexual contra uma menor de idade do filho Andrew e ainda teve que lidar com crescentes problemas de saúde. A última aparição pública de Elizabeth II aconteceu em 29 de março, na abadia de Westminster, em uma missa de homenagem ao falecido marido.